A imprensa nos surpreendeu com a informação da escolha do sucessor do ministro Celso de Melo no Supremo Tribunal Federal. É o desembargador Cássio Nunes Marques, que é vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele já era candidato a uma vaga no STJ, Tribunal Superior de Justiça. É piauiense. E é católico, não é evangélico. Isso porque Bolsonaro havia declarado que queria um ministro do Supremo terrivelmente evangélico. O bom dessa escolha, que a gente percebe que não foi feita entre as pessoas que rodeiam Bolsonaro. Ninguém tinha ouvido falar nesse desembargador. De qualquer forma, falta saber se ele tem notável saber jurídico e reputação ilibada, conforme determina a Constituição. Quem vai ajudar muito nisso é a imprensa. Até a próxima!